Música Olá, muito boa tarde. Quarta-feira, 4 de janeiro. Começa agora o Direto da Redação. E a edição de hoje abre falando sobre o funcionamento da Câmara Municipal de Fortaleza durante o período de recesso parlamentar. A prestação de serviços à comunidade não teve alteração de horário. Durante o período de recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Fortaleza mantém seu funcionamento. E como a movimentação fica reduzida nesse período, uma portaria foi divulgada pela nova diretoria da casa, estipulando o horário de funcionamento das 8 da manhã às 13 horas, com exceção de três setores, protocolo, segurança e central da cidadania. A gente vai estar funcionando normalmente esse mês, como saiu a portaria ontem, de 8 às 17. Então, com mais de 30 serviços rodando aqui, mais de sete órgãos que a gente atende. Então, assim, população que precisar do serviço pode vir à casa a qualquer momento, entre 8 e 17, que vai ser atendido da melhor forma possível. Já foram realizados mais de 15 mil atendimentos pela central da cidadania. São serviços da AMC, Etufor, Cefim, SPS, entre outros, totalizando mais de 30. O Fredson veio receber a segunda via do RG. No caso, é a segunda, né? Vem a primeira, hoje é a segunda, já voltei para pegar o RG. O que você acha do serviço daqui? Bom, na primeira vez foi atendido bem ligeirinho, parece que a segunda vez também vai ser. Para ter acesso aos serviços, basta acessar o site da Câmara Municipal. Importante, entrar no site lá da Câmara, www.cmfo.zr.gov.br, vai no abinho da central da cidadania, lá vai aparecer a data do serviço que você precisa, você vai colocar alguns dados, como o CPF, seus dados. É muito rápido, em questão de 5 minutos você faz o agendamento, depois é só vir aqui no horário marcado e vai ser bem atendido. O recado agora vai para os proprietários de veículos. Os boletos do IPVA de 2023 já estão disponíveis. O pagamento pode ser feito à vista com 5% de desconto ou parcelado em 5 vezes. Regis confessa que não paga o IPVA em cota única, mas sempre procura manter o imposto em dia. Se o desconto for bom, cota única. 5% é bom? Hein? 5% é bom? Não, muito pouco. É melhor pagar parcelado? Hein? Não. O ideal era pagar cota única com desconto bem maior. Tá entendendo? Com desconto bem maior. Por exemplo, uns 15% a 20%. O mesmo pensa o Nairton. Eu penso que esse dinheiro é destinado para a estrada, né? Então eu acredito que é importante. No Ceará, o pagamento em cota única pode ser realizado até o dia 31 de janeiro. Se o contribuinte optar por essa modalidade, ele pode receber um desconto de até 5%. Caso não, existe a possibilidade de pagar o imposto de forma parcelada em até 5 vezes. Para isso, é preciso muita atenção. O coordenador de arrecadação da Secretaria da Fazenda do Estado explica que o motorista pode sofrer punições caso não pague o IPVA. Terá seu nome escrito em dívida ativa do Estado de Ceará, através da Procuradoria-Geral do Estado, que deverá adotar as medidas que concernem a cobrança desse crédito tributário, tanto judicialmente e inclusive com protesto. Ora, há sanções que a pessoa pode sofrer pelo órgão de trânsito. Uma outra situação que vai implicar pela inadimplência é você não ter o seu licenciamento, ou no caso de uma venda do veículo, ao fazer a transferência, também estar com essa pendência, tendo que fazer a regularização junto ao DETRAN. Seja em cota única ou parcelada, os boletos do IPVA já podem ser emitidos pelo site da Cefaz. Basta você informar o Renavan ou a placa do veículo. Caso ele faça a opção por parcelar o IPVA de 2023, os vencimentos são em cinco meses. Vencendo a primeira parcela no dia 10 de fevereiro, a segunda 10 de março, a terceira 10 de abril, a quarta 10 de maio e a quinta no dia 12 de junho. Lembrando, mais uma vez, que esses contribuintes que optaram pelo parcelamento e tenham participação no programa, sua nota tem valor, também terão desconto de até 5% de acordo com a pontuação obtida no referido programa. Depois das compras de fim de ano, esse período é marcado pela troca-troca de presentes. Mas você sabe o que diz a lei sobre o assunto? Romana Mello conta pra gente. A temporada do troca-troca está aberta. Com tantos presentes natalinos, o que não serviu vai ser trocado. A Ana não perdeu tempo e já trouxe todos os recebidos para fazer a substituição. Foi presente em Natal e aniversário. Você me contou alguma dificuldade? Não. Tá tranquilo. Até agora ainda tem um bocado pra trocar, mas até agora tá tranquilo. Quando a senhora costuma ganhar, é seu presente ou é algum que a senhora comprou, de alguém da família, trai logo de todo mundo junto? Não. Esse é só meu mesmo. Apesar de ser um hábito comum entre os consumidores, a troca por alguns motivos não é obrigatória. O ideal, de acordo com a diretora do PROCOM Municipal, é seguir a orientação de cada lojista. Existe uma diferenciação, inclusive, nas compras realizadas em lojas físicas e em lojas virtuais. Então, vamos aí ver qual é a diferença nessa questão do troca-troca. Quando eu compro em loja de forma presencial, nas lojas físicas, o consumidor compra, por exemplo, um presente, uma blusa ou um sapato. Vamos supor que aquele sapato não deu o tamanho ou a blusa eu não gostei da cor, eu quero trocar porque eu não gostei daquele modelo. Eu tenho o direito de trocar? A loja tem essa obrigação? Não tem. Então, assim, se o produto não tiver defeito, a loja não é obrigada a fazer essa troca. Agora, claro, se a política de troca da loja disser ao consumidor que realiza essa troca, aí sim o consumidor passa a ter o direito dessa troca desse produto e é importante que para isso ele solicite essa informação por escrito, algum documento ali da loja comprovando que ele realiza sim aquela troca. é diferente das compras online, que na compra online, se o tamanho não deu ou a cor eu não gostei, quero trocar, eu tenho esse direito, tem sim. Até porque você não visualizou aquele produto no momento da compra, apenas por fotos, digamos assim, na internet, e quando o produto chegou não era aquilo que você esperava. Algumas regras básicas podem ser colocadas em prática para evitar surpresas desagradáveis. A Celina, por exemplo, sempre guarda os cupons fiscais para facilitar a troca. Todas as vezes que eu precisei foi bem tranquilo. Assim, dentro do prazo, né, trazendo, às vezes, o cupom de troca que eles anexam ao presente, sempre foi bem tranquilo. Apesar das regras, muitos consumidores acabam esquecendo o tipo de política de troca. Ou então, lojistas acabam descobrindo as regras. O ideal é buscar orientações com o PROCON Municipal, através do telefone 151. Ou, se preferir, pode obter mais informações através do site fortaleza.ce.gov.br. Nós temos nossa central de atendimento através do telefone 151. Temos também o portal da Prefeitura de Fortaleza, no site fortaleza.ce.gov.br, na aba Defesa do Consumidor. E lá o consumidor tanto pode abrir uma denúncia como uma própria reclamação pessoal através do portal da Prefeitura. A gente faz uma pausa rápida e no próximo bloco tem uma entrevista sobre os cuidados com a saúde mental. A gente volta em um minutinho. Não saia daí! Já parou para pensar para onde vai o seu lixo depois que você descarta? Somos o Reciclo, um sistema que facilita a reciclagem para que você possa fazer a sua parte, de forma gratuita e sem sair de casa. Basta acessar o nosso site, fazer um agendamento e esperar que o nosso time recolha os seus recicláveis na sua porta. Todos os resíduos serão enviados para associações de reciclagem, gerando renda e aumentando o ciclo de vida dos nossos produtos. Aqui, o seu clique faz de Fortaleza uma cidade mais limpa. Participe! O Direto da Redação está de volta e o nosso assunto agora é o janeiro branco que reforça os cuidados com a saúde mental. Sobre esse assunto, eu recebo aqui no Direto da Redação o médico psiquiatra e gerente da Atenção Psicossocial do município de Fortaleza, doutor Arildo Lima. Doutor, muito bem-vindo ao Direto da Redação. Qual é o objetivo dessa campanha Janeiro Branco? E por que o mês de janeiro? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. O Janeiro Branco é um mês de conscientização da saúde mental. Ele é início do ano justamente por isso. Porque é um momento de reflexão, é um momento de que você faz os planos para o ano que se inicia, é um momento que você para para pensar e avaliar as suas ações. E o branco tem essa simbologia do início. E aí ficou o janeiro branco para a gente desse mês como conscientização sobre a saúde mental. Doutor, o cuidado com a saúde mental, ele precisa se estender durante o ano todo, né? Com certeza, né? A gente enfatiza o janeiro como janeiro branco, mas a gente ressalta que todo ano, durante todo ano, a saúde mental deve estar em primeiro lugar na vida do sujeito. A saúde do corpo também influencia a mente? Demais. É muito importante, né? Inclusive, a gente considera como fator protetivo para a saúde mental, a saúde do corpo como um todo, né? E aí a gente enfoca na prática de atividades físicas, no apoio familiar, na escolha por lazer, né? Justamente para dar essa incrementada e essa estabilizada na saúde mental. Como é formada hoje, doutor, a rede de atenção psicossocial da Prefeitura de Fortaleza? A rede de saúde mental do município de Fortaleza já é composta de 23 equipamentos. São 15 CAPs distribuídos nas seis regionais de Fortaleza, seis regionais de saúde. Temos cinco unidades de acolhimento e três serviços de residência terapêutica. Que serviços são ofertados na rede? A gente ressalta sempre, é muito importante que a população saiba, que os serviços CAPs são serviços para média e alta complexidade de um agravo da saúde mental. Aqueles agravos leves e até um diagnóstico inicial pode ser feito em um dos nossos 116 postos de saúde, também distribuídos nas seis regionais de saúde de Fortaleza. Esses pacientes, ao chegarem ao CAPs, eles têm um atendimento multiprofissional. Ou seja, não é só o psiquiatra, tem também o psicólogo, o terapeuta ocupacional, a assistente social, a enfermeira, que estarão lá para fazer essa abordagem sistêmica como um todo do indivíduo. Como a população faz para ter acesso a esses serviços? A rede de saúde mental é porta aberta, ou seja, não precisa de encaminhamento para você chegar em um CAPs. Você pode procurar diretamente o equipamento e passar pelo serviço de acolhimento. Algumas pessoas passam antes por um posto de saúde, até pela quantidade maior e mais fácil acesso que existe. E aí é importante se isso acontecer, por quê? Porque se for um caso leve, o próprio médico do Programa Saúde da Família, que está em um posto de saúde, vai saber conduzir e resolver o problema do paciente. Doutor, que sinais a população, a família, ou o próprio paciente precisa ficar atento de que tem algum problema com a saúde mental? É, há um complexo de doenças, né? Mas a gente destaca aqui principalmente o carro-chefe, que é a depressão e a ansiedade, sem esquecer os outros distúrbios, como esquizofrenia, transtorno bipolar e também o uso abusivo de álcool, crack e outras drogas que a gente não pode deixar de falar e não pode esquecer. Quais são, doutor, as principais doenças quando a gente está se referindo à saúde mental? É importante. E aí, quando você fala família, é muito importante. Por quê? Tanto família como colegas de trabalho. Às vezes a pessoa não entende, não percebe que ela está adoecida. E aí um familiar percebe a tristeza, percebe o humor deprimido, percebe a ansiedade, a agitação e dá aquela dica, aquela sugestão para a pessoa. Então, assim, é importantíssimo que a família, os colegas de trabalho, o ambiente onde a pessoa convive esteja em sintonia para perceber e identificar precocemente uma alteração de saúde mental para encaminhar esse paciente para um tratamento. E a depressão, falando especificamente dessa doença, ela atinge criança, adulto, adolescente, idoso, todo mundo, né? Com certeza. Principalmente adultos, né? Que é a maior faixa mais acometida. Mas a gente tem, assim, casos de depressão importantes em criança. Em criança a gente destaca muito também o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno desafiador opositor, que são muito presentes na criança, na criança irritada, na criança que desafia os pais. São muito importantes. E nos casos de autismo, que costumam seguir com algumas comorbidades psiquiátricas associadas. Doutor, e para a gente finalizar, quais as dicas que o senhor deixa aqui para a gente para ter uma saúde mental em dia? Saiba dividir suas atividades. Nem só trabalho excessivo, nem só lazer excessivo, nem só... Não. Saiba dividir suas atividades. A pessoa, para ter uma boa saúde mental, é uma pessoa que tem que ter um equilíbrio naquelas atividades que ela tem para desenvolver durante a vida. Ou seja, trabalhar, sim, é importante, mas tenha os momentos de lazer, tenha os momentos com a sua família, que é importantíssimo. Pratique uma atividade física, que isso é essencial, e com isso você vai estar, ó, em dias com a sua saúde mental. Tá ótimo. Então, doutor, muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. O Direto da Redação fica por aqui e eu te espero amanhã, a partir de uma da tarde. Tchau, tchau.